Esta canção Esta canção Terá pouca duração Como o nosso amor Que tão cedo acabou Pode compará-la também com a flor Que desabrochou Mas não durou, secou Por isso a canção Só terá esta parte A outra existirá na imaginação Vamos combinar Eu termino a canção Se você voltar Mas só se você voltar Se você voltar Para o meu coração